Fala gurizada, estamos aí então pra lembrar vocês, é um vídeo rápido Música Só pra lembrar e desejar pra vocês também do nosso BBB E pra desejar pra vocês um feliz ano novo, um ano de 2018 repleto de muita luz, muita paz pra vocês E desejo a vocês do fundo do coração que esse ano de 2018 seja cheio de esperanças E que venha cheio de alegria pra todos vocês, ok? Quero agradecer aos parceiros do canal, aos amigos que fiz com o canal também E aos amigos que eu fiz fora do canal também E que todos vocês compareçam aí no ano de 2018, façam uma parceria muito legal aí conosco Como nossos parceiros, não vou lembrar o nome de todos, mas assim, meio por cima que eu lembro Tem o Douglas, tem o canal do Douglas, tem o canal... Tem o canal aí da nossa amiga Pia Sims Do Eduardo, se não me enganado também Da Liza, que é o canal da QuindimTV Sei que tem mais alguns canais aí que eu não lembro de nome de todos, me perdoem, tá? Então, tem alguns canais que não são parceiros, vai ser um amigo também Que tem o da Pics Games, o do Cajuê Quem é mais que eu lembro? Não lembro de mais ninguém Eu lembro que tem mais o Plandro, acho que é assim que fala o nome Então, assim, desejo a todos vocês, todos os amigos e parceiros que eu fiz aí Um feliz, feliz ano novo mesmo Que venha a refleta de luz, que vocês conquistem todos os seus sonhos Vamos correr atrás também, que os seus sonhos não servem isso sozinho, né? Mas vamos conquistar os nossos objetivos, ok? Os BBBs aí estão todos comemorando esse Natal Esse ano Natal e ano novo Natal que passou recentemente, o ano novo agora Tá? Então, eu conto com vocês, espero vocês no ano que vem Pra gente fazer mais festa junto, mais BBBs E mais games que vêm pro canal também, ok? E nos vemos, então, em 2018 e com muita, muita novidade Olha, pessoal, como está Vamos apagar essa opção Estão numa animação total Olha aqui, ó O casalzinho aqui estão nos Amasco e só vendo A Paula com o Luan Tão românticozinhos Olha aqui o Raquel com o Edson também A Nayara tá se enturmando aqui já com o Victor Hum, acho que vai rolar ali, hein? Aqui tem outro casalzinho aqui também Aqui o pessoal tá se conversando Todos eles estão se conversando Muito legal, então assim Desejo então do Fundo Coleção Um feliz 2018 E vamos que vamos Breve estou aí com vocês novamente Com muito vídeo novo Muita coisa legal no BBB Ok? No BBB pro canal Até a próxima Um forte abraço Beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto